Agora, agora. Você não vai acreditar, sinaleira direita do Fiat Uno, uma barbada, apenas mil e trezentos reais, uma bacatela, uma maravilha, suporte da antena do Voyage, você não vai acreditar, loucura, apenas oitocentos reais, é o feirão de peças usadas do Aurélio Peças, sinaleira do Voyage, uma bacatela, apenas quinhentos reais, de brinde você ganha também uma maçaneta do porta-mala do Uno, com um adicional de apenas trezentos reais, brinde você ganha, a palheta do vidro, imperdível, relíquia, relíquia, emblema da Fiat, quebrado, faltou do F por apenas cem reais, não perca, não perca, aceitamos todos os tipos de cartões, convênios e cheques, essa você vai ficar louco, maçaneta do Voyage, apenas setecentos reais, e aproveite a promoção, por mil quatrocentos, você leva junto o retrovisor esquerdo.